Ai! Ai! Olha que você! Aria Clara! Oi, Valentina! O que você acha da gente assistir um filme de terror? Mas, Valentina, a tia disse que não era pra gente assistir filme de terror. Mas a gente só vai assistir só um pouquinho. Cinco minutinhos, vai só, por favor. Tá bom, Valentina, mas só um pouquinho. Tá bom. Um pouquinho. Ai, Valentina, muda de canal, por favor, por favor. Não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, por favor. Ai! Muda, 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 muda! Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, Valentina, você escutou esse barulho? Eu escutei sim. Eu acho que tá vendo lá de cima. Vem que minha mãe me avisou. Não era pra eu ter desobedecido ela. Eu avisei, Valentina. Tô com medo. Maria Clara, vamos sair daqui? Vamos! Maria Clara, você escutou esse barulho lá em cima? É claro que eu escutei. Eu tô com muito medo. Então vamos. Mas eu tô com medo. A gente tem que superar nossos medos. Vamos. Então você tem que fazer barulho. Tá bom. Eu não vou fazer barulho. Valentina, eu não vou mais. Ah, então você vai ficar aqui sozinha, porque eu vou. Não, não, não. Espera, eu tô com medo. Então vamos. O quarto está vazio, Maria Clara. E de onde vem esse barulho, Valentina? Eu não sei. Ai, Valentina, eu fiquei até cansada de tanto suspense. E eu também, Maria Clara. Você escutou aquilo, Maria Clara? Escutei, tá vindo do banheiro. Então vamos lá comigo? Vamos. Ai, que medo. Me dá uma muito comida. Eu fiquei com medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Não tem nada não, Maria Clara. É só uma brincadeira. Que medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Corre. É o boi da cara preta. E o boi da cara preta. Não. É o boi da cara preta. Corre, Valentina. Corre, corre. Sai. Acorda, Maria Clara. Acorda, Maria. Sai, sai. Acorda, Maria. Sai, sai. Sai, o boi da cara preta. Sai, o boi da cara preta. Sai, o boi da cara preta. Valentina, acorda, Valentina. Acorda. É o boi da cara preta. Sai. Ele, acorda, sou eu. Foi isso, gente? Eu tive um coisadelo com um boi da cara preta. Eu sonhei que tinha um fantasminha também. E vocês estavam assistindo algum filme de terror? Sim. Mas foi só um pouquinho desse tanto assim, ó. É, tia, eu até falei pra ela que não podia assistir Tá vendo? Por isso que nós temos sempre que obedecer ao papai e à mamãe Por isso que vocês tiveram esse pesadelo Eu espero que vocês tenham aprendido a lição Tá bom, mamãe, dessa vez eu aprendi